Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Eu preciso das minhas mãos para tirar minhas fotografias, Ana. Eu preciso delas para viver. O momento é delicado. Eu estou me sentindo tão culpada. Não se sinta culpada, Ana. Ah, Diego. Finalmente eu me dei conta. Você e o Fernando têm que ficar juntos. Mas Diego pode ter uma esperança. A questão é que eu te amo. Nesta quarta, 5h15 da tarde. Meu coração é teu. Meu coração é meu coração.